Pela primeira vez o território mineiro será sede do 8º Econasa, Encontro Nacional de Articulação no Semiário do Brasileiro. E a cidade de Minas, escolhida para receber cerca de 700 pessoas de 9 estados, é Januária. A estrutura para o Econasa, que vai do dia 19 a 23 de novembro em Januária, está sendo montada pelo lado de dentro do SESC e também na frente. Para Jacir, assessor técnico da Caritas, há mais de 7 anos, receber esse evento na cidade é um privilégio. A nossa expectativa é muito grande. A região do norte de Minas e Valle de Quitiônia se encontra inserida no semiálido, porém a característica da região é um pouco diferente do restante do nordeste. Então, para a gente é uma oportunidade ímpar de estar trazendo o pessoal de outras regiões também, para conhecer as características de nossa região. Eu já tive a oportunidade de participar de um evento desse em outros estados, como no Piauí, Pernambuco, que é uma outra realidade. Então, para nós hoje, a expectativa da gente compartilhar com esse povo de lá, a nossa experiência, mostrar para eles a nossa realidade também, é muito grande e é muito gratificante para a gente. Para demonstrar a realidade do semiálido brasileiro, Henrique está construindo, no local do evento, uma casa de pau-a-pique. Nós estamos fazendo aqui, né, uma casinha de pau-a-pique, mostrando a realidade do povo, né, do nosso povo mineiro, do nosso povo nordestino, né. E para a gente aqui é um prazer muito grande. A gente está aqui para mostrar a realidade do povo. Mas hoje, a ASA vem trabalhando de diferença, né, para mudar essas ideias do que a gente tem da mídia e trabalhar um pouco também a realidade dessas pessoas do nordeste e de todo o semiálido. A proposta da ASA, articulação do semiálido brasileiro, é mudar a realidade dessas regiões. A gente também está mudando esse olhar sobre o semiálido. Quando a gente ouve falar do semiálido brasileiro, a gente pensa só que é uma terra de terra rachada, seco, onde as pessoas vão embora porque não tem oportunidade. E a gente, da articulação do semiálido, entende que aqui é um lugar de várias potencialidades. O que falta são políticas públicas adequadas. Já se nos conta que durante esses dias, outras regiões do estado conhecerão a mudança em diversas localidades no entorno de Januária. No dia 21, na quarta-feira, nós vamos dividir o pessoal em equipes e vamos visitar 22 experiências aqui na região. São experiências de revitalização, de resgate de sementes, de organização de mulheres, de economia popular solidária, de luta pela terra. Enfim, são muitas experiências que a gente tem aí nas comunidades e que a gente pretende mostrar para o pessoal que está vindo e também divulgar para a região, que muitas vezes, também o pessoal daqui de Januária e dos municípios vizinhos, muitas vezes não conhece o que está acontecendo nas comunidades próximas. Os resultados conquistados pelas famílias do semiálido estarão em exposição em uma grande feira, conforme explica Danilo. A feira de troca de saberes e sabores do Econásia. Esse é um espaço onde a gente quer que os agricultores e agricultoras que estão construindo a convivência com o semiálido no Brasil, eles também tragam para cá a sua cultura, o seu sabor e o seu saber. Então nós vamos ter aqui feira, vão estar presentes em torno de 70 expositores dos novos estados do Nordeste brasileiro. Então nós vamos ter feira com muitos produtos do Nordeste, do semiálido brasileiro. E nós vamos ter também um espaço aqui que a gente está construindo uma cozinha mineira, onde vai ter o forninho para fazer o biscoitinho, o pilão para fazer a farofa de carne de sol, onde vai ter o fogãozinho mineiro e onde também vai ter um espaço onde toda pessoa que vem do semiálido vai colocar um docinho, vai colocar uma rapadurinha, então os caras chamam de troca de sabores. Os cinco dias do Econasa prometem fomentar o comércio de januária. Lanchonetes, restaurantes e hotéis estarão sempre lotados. De acordo com o gerente em exercício do SESC, todos os chalés da pousada estão reservados para os visitantes do evento. A nossa hospedagem já está agendada, os nossos 51 chalés já estão reservados para essa ocasião. Nesses seis dias de evento, nós vamos estar inteiramente disponíveis para o evento. A população vai poder participar também. Na cidade, com certeza, haverá um impacto muito grande e extenso, porque acredito que todos os hotéis da cidade estão sendo ocupados por demanda desse evento. E, consequentemente, a área de restaurantes, bares, também será muito influenciada, porque a gente acredita que todas essas pessoas irão sair dos hotéis para conhecer a cidade também. Então, possivelmente, do dia 19 ao dia 23, teremos um grande fluxo na cidade de pessoas de fora. Então, a gente espera que será um grande encontro e acho que a cidade tem muito a ganhar com isso, que venha participar com a gente, principalmente no momento da feira, que é um espaço aberto, das apresentações culturais, que vai ser aberto também para a população. Então, a gente espera contar também com essa participação das pessoas daqui de Januário. Segundo dados do Ministério da Integração, 22 milhões de pessoas vivem no semiárido brasileiro, que compreende 1.133 municípios de nove estados, entre eles, Minas Gerais.